sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa conversando sobre a mediunidade. Olá amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, meu nome é Deusa Nogueira, estamos nós conversando sobre a mediunidade. E hoje, desse livro Mediunidade com Jesus, do Espírito Carlos, através do Médio Roberto Lúcio de Souza, vamos ver o capítulo 27, em que ele fala sobre sabedoria e ciência e sempre em termos de análise de um dito bíblico e dessa vez é uma carta de Paulo aos corintios, na primeira carta aos corintios, capítulo 12, versículo 8, em que Paulo fala assim, porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. A gente viu no programa passado, nos programas passados, ele vem analisando desde o sete, no Coríntios 7, quando fala o objetivo da mediunidade, ele fala, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Aí, no oitavo, ele vem, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dois de curar. Vai dando, no nono, desculpe. E agora, no oitavo é, porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. E ele nos fala assim, o apóstolo dos gentios, em sua fala sobre as diversas mediunidades, cita-nos a palavra da sabedoria e da ciência, diferenciando-as em seu sentido profundo. Então, a gente começa a pensar nesse nosso momento mesmo, né? A gente tem muitas criaturas com esse conhecimento e a ciência, ela se caracteriza pelo conhecer, pelo experimentar, analisar, concluir, é esse conhecimento, essa grande vertente, é essa beleza. A sabedoria, ela já está num outro patamar, que é o que a gente vai ver daqui a pouquinho, né? Ele, inclusive, o Paulo tem um outro dito bíblico que eu acho muito bonito, ele fala, a ciência encha, mas só o amor edifica. Ele não está diminuindo a ciência, porque, com certeza, o alargamento do conhecimento, ele faz com que a visão de mundo, faz com que a nossa atividade cresça com segurança. O conhecimento dá essa segurança. Mas se não for usado para o que for útil, e aí é o amor, é o sentimento, edificando, dando qualidade, dando qualidade, dando qualidade ao próprio conhecimento. Então, ele vai dizendo assim, quando o apóstolo fala das diversas mediunidades, né? Ele vai falando da sabedoria e da ciência. Para quê? Ele faz, não com a preocupação de valor ou de importância, mas sim na tentativa de exortar-nos, de convidar-nos a uma compreensão maior. Certamente, a palavra é importante veículo no campo da divulgação da doutrina, como na assistência aos trabalhos de intercâmbio. E a gente tem, na divulgação, no esclarecimento, no atendimento fraterno, a palavra, ela é usada e é de uma utilidade muito grande. E para a palavra ser usada, é numa base do conhecimento, porque senão eu falo o que eu acho. Mas eu não falo o que a doutrina diz. E no momento em que a dor, tanto do encarnado, quanto do desencarnado, e quando eu falo a dor, gente, a dor física e a dor moral, da incompreensão do próprio sentido de vida, da incompreensão mediante aquele fato, é angustiante. A gente sabe que essa incompreensão leva, gera uma dor. E quando a criatura procura, não é para os nossos achismos, mas sim, qual é a posição da doutrina? Às vezes até assim, qual é a opinião dos guias? Mas a gente sabe que quando se exerce a mediunidade com Jesus, a própria opinião dos guias, ela vai ter que estar referendada no conceito, no conteúdo doutrinário, porque vira opinião pessoal. E para que isso aconteça com segurança, é necessário que o médium esteja alicerçado neste mesmo conhecimento doutrinário. Para que não haja momento de confusão, de conflito, e para que a criatura, ao invés de sair orientada, ela não saia desorientada. Então, a gente tem que estar, assim, pensando, meditando, vamos dizer assim, confirmando, né? Se a nossa opinião coincide com a opinião de Jesus, com a opinião da doutrina espírita. Se estiver coincidindo, tudo bem. Se não, é sinal que todos nós, todos nós, necessitamos do conhecimento, de afinar naquele conhecimento. É por isso, queridos, que o estudo é constante. A gente está constantemente estudando. Por quê? A necessidade de fixar o conhecimento. E a atualização é nesse sentido. É não só na fixação, mas para uma visão mais ampla da nossa vida, a luz da abençoada doutrina espírita. Então, ele vem falando, né? Certamente, a palavra é de uma importância muito grande. A gente se comunica através da palavra. E aí, alguém fala, os surdos e os mudos, mas eles também usam uma linguagem. Eles também usam a linguagem, a comunicação. E a gente vê belamente o trabalho feito, particularmente, tem contato com os companheiros de mãos iluminadas, como eles têm ajudado nas tarefas de encontros, nas tarefas dos estudos, fazendo a tradução em libras para que o companheiro que tenha dificuldade, ele possa assimilar aquele conteúdo todo. E eu acho belíssimo, sensibilíssimo, até quando se faz essa tradução, é de músicas. Que coisa linda, muito lindo mesmo. Quer dizer, a necessidade de comunicação existe e a doutrina espírita, ela vai ser uma base para a comunicação doutrinária. Não estou falando que exista apenas esta, mas quando se fala em consolação, quando se fala em conteúdo espírita, é essa a norma, né? Essa a necessidade, é esse o recurso a ser utilizado, desse conhecimento. E aí ele vai trazendo para nós, para facilitar o entendimento, as ações da ciência e da sabedoria. Olha que bonito que ele traz para a gente, ó. A ciência semeia, a sabedoria, a sabedoria frutifica. Porque assim, queridos, o conhecimento sem atividade, ele será de pouca valia. Percebemos? É isso. Então, a frutificação é o quê? É oferecer o alimento ao faminto. Ele continua, a ciência projeta, a sabedoria edifica. Percebemos, gente? Em um, a gente tem a teoria e o conhecimento é a teoria. A sabedoria é a grande prática, que é a necessidade, né? O atendimento às necessidades. Mas vamos lá, se não tiver um projeto, a edificação será um tanto insegura. Se não tiver a semeadura, como é que vai haver o fruto? Percebemos, sabe? Então, há uma interdependência entre esses dois setores da vida. E ele continua, a ciência delineia, a sabedoria constrói. Percebemos a beleza disso? Tem que haver o delineamento, por isso que às vezes tem companheiros que ficam muito inquietos, pra que é tanto planejamento? Pra que é tanta reunião? Mas não tem gente que não gosta e acha que é perda de tempo. Perda de tempo será quando a gente faz uma reunião sem um roteiro. É pra planejar, pra planejar o quê? Para quê? Isso tem que estar delimitado para que a gente não se torne uma reunião social em que a palavra vai ser mal empregada e a palavra será mal empregada sempre que a está no gasto de tempo. Mas, se a gente tem um objetivo, a reunião é proveitosa, gente, porque ali, quantas vezes uma ideia, que é uma ideia magrinha, né? Uma ideia raquítica, ela vai ser fortalecida pela opinião dos demais. Isso até em questões familiares. Muitas vezes a gente tem um projeto até material para a vida em família e tá na cabeça de alguém, ah, seria tão bom ser. À medida que esse projeto é apresentado, é discutido, né? E sem milíndres mesmo, pra aceitar as críticas e sugestões, a gente vai ver, primeiro, se aquela ideia é para todos, se vai ser útil para todos. Então, ao mesmo tempo que se planeja, se faz uma avaliação e muitas vezes até aquele projeto vai redundando num outro, em que todos serão contemplados, em que a maioria ficará bem, não é? Então, é necessário a gente projetar, planejar e continua, iria falar, a ciência delineia, a sabedoria constrói, a ciência indica, a sabedoria caminha. Então, a ciência é belíssima, gente. É como se fosse aquela grande seta. Quando eu estou no meio de uma estrada, pra onde vai? E aí a gente está, tem lá, é, há tantos quilômetros, Petrópolis, há tantos quilômetros, Terezópolis, tá falando, mostrando ali. Mas só que, simplesmente olhando para a placa, eu vou ter uma orientação, mas eu não vou chegar lá. Para chegar aquele caminho, eu vou ter que, é, ou de carro, ou de ônibus, ou a pé, eu vou ter que fazer o movimento, eu vou ter que ter a atitude. Então, a sabedoria é uma atitude do espírito, né? É uma determinação do livre-arbítrio da alma. Bem, queridos, meu nome é Deusa Nogueira, estamos aqui no programa conversando sobre a mediunidade. hoje, estamos na lição 27 do livro Mediunidade com Jesus, do Espírito Carlos, pelo médio Roberto Lúcio de Souza, e o título é Sabedoria e Ciência. E ele está analisando o dito bíblico, que é uma exortação de Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 8, em que ele diz assim, porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. E ele vem trazendo, então, essas considerações acerca de ciência e sabedoria. E ele continua, a ciência vislumbra, a sabedoria utiliza. E a gente está nesse momento vivendo, né, a questão da vacina. A vacina é a descoberta, é o trabalho da ciência. Mas eles estudaram o quê? A estrutura do vírus, como é que a gente atua, tudo isso. Mas aí houve o quê? A questão da utilização. Então, a vacina, ela foi, é feita, né? Foi, é fabricada. E aí é a fabricação, ó. A fabricação, seguindo as normas, seguindo a disciplina, tudo isso. Mas se houvesse até a fabricação da vacina e não houvesse a utilização. Não valeria, aliás, valeria, mas seria de pouca valia. E aí a gente está vendo assim, emocionados mesmo, à medida que as pessoas vão sendo convocadas aqui no Rio de Janeiro pelas faixas etárias e tomando a vacina, a grande alegria, né? E assim, e a sabedoria também, de primeiro, né? De quem compra, de quem utiliza e daqueles que vão, mesmo com esforço, com sacrifício, para serem vacinados. É a utilização de um esforço que foi feito em função de quê? Da consciência do bem que esse esforço gera para a coletividade. Então é isso, né? A ciência investigando, trazendo e a sabedoria utilizando o recurso que tem. E aí a gente pode até, gente, olhar no aproveitamento geral, né? Da vida. Olha o nosso planejamento encarnatório. Olha o conhecimento que a doutrina nos traz, que a nossa vida é planejada. Isso tudo é conhecimento. A gente vai estar tomando ciência de tudo isso. Agora, a gente desenvolve a sabedoria na medida em que isso não fica apenas na nossa cabeça. Em que isso não serve apenas para eu falar para o outro que existe. Mas é naquela horinha em que eu começo a utilizar esse conhecimento no aproveitamento da minha reencarnação. Conforme eu posso, gente, com certeza hoje, em função do corpo físico, né? Em função da nossa própria estrutura de saúde, a nossa utilização não é da mesma forma em termos de forças físicas, do que quando nós tínhamos 15 anos ou estávamos na infância. Mas em compensação, cada um de nós ganhou o que? Maturidade. E na maturidade, a gente é capaz de aproveitar muito. O programa é gravado. E hoje mesmo, eu agradecia muito a Deus pelos estudos que a gente vai tendo de organização, tudo isso. Gente, quanta coisa eu consegui fazer aquilo que num tempo atrás eu gastava uma manhã inteira, eu consegui fazer em uma hora e meia. Olha que coisa boa. Então, mesmo não estando com a mesma força física de 20 anos atrás, 30 anos atrás, mas há 30 anos atrás eu não tinha experiência que eu tenho hoje. Então, eu gastava, gastaria mais tempo para fazer o que eu fiz hoje em função do quê? Da prática, do aprendizado que a vida está dando para a gente. E a gente agradece. E aí o tempo vai sendo organizado para quê? Para a gente utilizar em outros setores da nossa existência, da nossa caminhada. Então, isso é o que a gente vai falando, que é a sabedoria, a utilização do conteúdo que nos é oferecido. E ele, então, isso que ele diz, a ciência vislumbra, a sabedoria utiliza. E a gente está sendo convocado, né? Através da doutrina espírita, através dessa rádio Rio de Janeiro, que é de uma utilidade muito grande, trazendo os temas práticos da doutrina, a utilização, a resposta da nossa vida. A gente já está começando a ver a vida de uma forma diferenciada. Isso é sabedoria. Isso é colocar a doutrina espírita em prática e é na vida de cada um de nós, gente. Não adianta a gente, a gente vislumbra através da ciência, o planeta de regeneração, né? A modificação dessa estrutura toda, tudo isso a gente vislumbra. Mas se a gente não começar, nesse passo a passo, nesse dia a dia, nessa questão que a gente chama pequenininha, a gente não chega a um grande, a um bom lugar, né? A gente não vai chegar a lugar nenhum. Então ele continua a dizer, a ciência abre caminho, a sabedoria indica o rumo ao caminhante, porque o caminho está aberto. Mas que rumo eu vou tomar? E até com que velocidade eu vou caminhar? Porque às vezes eu quero correr muito e eu pulo etapas. E há uma página de Emmanuel que fala, né? Que devagar é devagar, mas sempre, né? Devagar também é pressa, né? E mesmo nas imperfeições, imperfeitos e mais úteis, a gente está aprendendo a direcionar a nossa caminhada. E ele vai trazer tudo, né? Algo que a gente antecipou um pouquinho. A ciência descobre os medicamentos. A sabedoria utiliza-os para aliviar as dores. E nesse momento, gente, a gente sempre tem pedido, tem orado muito, né? Pela saúde mental e pela saúde física dos nossos profissionais de saúde. Estamos assim, há um ano dessa luta, né? Quanto coronavírus. E aí a gente vai falando das questões, não só do Brasil, não mundial. Os nossos queridos companheiros profissionais da saúde cansados, cansados, porque lidar com a dor cansada, eles se formaram para isso. Mas já pensamos que eles não pararam? Já pensamos na vida afetiva desses companheiros? Sem ter contato muitas vezes com filhos. A gente tem o caso de uma médica, né? Nós lemos em que ela dormia no carro para não contaminar, né? O marido, o filho que estava lá. Então, a gente tem que orar, porque na verdade, né? Eles são os elementos sociais, né? Que têm a sabedoria de utilizar os medicamentos para aliviar as dores. Mas também eles são os seres humanos. Eles não são inviolados. A gente tem visto companheiros chorando, né? Chorando até, quer dizer, abalados, porque é uma, é uma, é um massacre, vamos dizer assim, para a emoção deles. Aquela constância, é aquela, aquela permanência do contato com aquela dor e em muitas situações não conseguindo dar o alívio material, né? Esse companheiro chegando à desencarnação. Então, é um momento de dor, é um momento de dor. Então, que a gente não se esqueça de orar por esses amigos, orar mesmo com a emoção, como se fossem nossos filhos, nossos parentes, nossos amores, e na verdade são, porque são filhos de Deus, que estão lutando para que a gente tenha uma qualidade de vida, né? E ele continua. A ciência explica, a sabedoria exemplifica. E aí a gente sabe, né? Que se a palavra comove, o exemplo arrasta, né? E aí a gente começa a ver a beleza do nosso Jesus, como esse mestre do exemplo. Ele explicou, explicou, mas também exemplificou. E aí ele continua aqui. A ciência baseia-se na verdade. A sabedoria estrutura-se no amor. E por isso, a ciência raciocina, a sabedoria compreende. Olha só, gente. A ciência raciocina. A sabedoria compreende. Então, a gente tem que pensar até como é que está esse conhecimento na nossa vida. Porque às vezes você, ah, está sofrendo, está sofrendo mesmo? É porque merece, boa coisa não fez. Em que que isso ajuda? A melhoria do outro, a melhoria do planeta. E o que que isso nos leva a agir? Qual é a ação que esse tipo de raciocínio desenvolve cada um de nós? E aí ele, então, é essa compreensão que é a sabedoria. E ele continua, a ciência teoriza. E a sabedoria faz-se sobre as bases da caridade. Ah, meu Deus do céu. Então, eu tenho a teoria que cada um é colhe o que plantou. Tudo bem. Tenho a teoria que se a colheita hoje é difícil, é porque o plantinho foi complicado. Mas o que é que eu posso fazer para minimizar, para ajudar nesse momento de vida do meu irmão, né? Então, a caridade é isso, esse movimento do amor e a sabedoria é esse movimento da alma. E ele encerra lindamente dizendo assim, irmão, irmão, que te encontras conclamado a aproveitares o dom da palavra na divulgação e na assistência às lírias doutrinárias. Busca aprimorar-te mais e mais na conquista de tais dons em todos os seus aspectos. E aí ele vai falando para quem trabalha na divulgação, para quem trabalha no atendimento saterno, para quem trabalha no esclarecimento aos espíritos, vamos procurar o conhecimento? Vamos, precisamos e é urgente. Mas que a gente também tem esse movimento de amor, de sabedoria, que é a forma de levar o conhecimento com utilidade, com respeito, com compreensão, com edificação, né? É com construção íntima, como possibilidade e que sobretudo, gente, a gente nunca se esqueça que o conhecimento, ele é material para uso próprio, não é para exportação apenas, é para uso próprio que a gente consiga começar no dia de hoje a experimentar Jesus em nossas vidas, a experimentar o esforço dos espíritos superiores através de Kardec no dia a dia, na nossa passada comum. Muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Programa Conversando sobre a mediunidade. Fundação de Sônia 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 e Sônia de 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 Sônia e Sônia de Sônia de Sô